Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 11, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, está começando mais um vídeo aqui no canal Verdão Campeão, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal Verdão Campeão e vire apoiador do canal para você concorrer uma camisa oficial no final desse mês. Como todos os dias, a gente explica aqui e todo mundo está cansado de saber o número do Pix, o número da conta está aí no começo do vídeo. Você tira um print e faz o seu Pix ou deposita pela conta no valor de R$10. A cada R$10, você tem um nome na lista para poder concorrer essa camisa no final do mês, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Galera palmeirense, vamos para as últimas notícias do nosso grandioso Palmeiras. Duas negociações, treino com desfalque e palco da Supercopa. A temporada 2023 vai começar no próximo dia 14 para o Palmeiras. Na estreia do Campeonato Paulista, Palmeiras vai receber o São Bento de Sorocaba às 20h30 no Allianz Parque. E o torcedor deverá ver uma série de novos jogadores, mas nenhum reforço de fora, meus amigos palmeirense. Giovanni, Naves, John John, Garcia e Fabinho vão compor o elenco palmeirense, que já treinou com bola nesta terça-feira. Mas longe da supervisão de Abel Ferreira, o treinador cumpre compromissos em Portugal e chegou hoje à tarde no Palmeiras, meus amigos palmeirense. O Everton, que foi goleiro reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, ganhou mais alguns dias de descanso e retorna aos trabalhos na sexta-feira. O Palmeiras pode ter mais duas movimentações. O zagueiro Benjamin Kusevich tem algumas sondagens do exterior e pode deixar a academia de futebol. O jogador já admitiu em entrevista recente que gostaria de ter mais oportunidades para conseguir retomar sua rotina de convocações para a seleção do Chile. Outro que não terá mais chance no Palmeiras é Miguel Meritiel. O jogador tem oferta de outros clubes como Colo-Colo e pode ser emprestado. Não foi bem avaliado por Abel Ferreira, meus amigos palmeirense, que acredita recuperação do jogador após essa rodagem por outras equipes, meus amigos palmeirense. Reunião pela Supercopa. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, convocou dirigentes de Palmeiras e Flamengo para reunião na próxima semana. O assunto é o palco da final da Supercopa do Brasil, programado para acontecer no próximo dia 28. Brasília pode ser novamente o palco da final. Arena Castelão, que está em fase de processo de troca de gramado, não deve ficar pronta a tempo para sediar a decisão. Então, tudo indica que a final vai ser lá no Mané Garrincha, em Brasília, meus amigos palmeirense. Vitória na Copinha. Ontem o Palmeiras estreou com vitória na Copa São Paulo, venceu aí Juazeirense por 2x0 e confirmou aí mais uma vitória na Copinha, onde o Palmeiras é o atual campeão da Copinha, meus amigos palmeirense. Então, vamos garotada, vamos com tudo em busca do bicampeonato da Copinha, meus amigos palmeirense. Então, essa é a última notícia do nosso grandioso Palmeiras. Deixe o seu comentário e mande o seu áudio para o programa das 7 horas da manhã, porque amanhã tem programa. Hoje, infelizmente, não teve. Ontem foi o meu aniversário. Eu fui comemorar e não deu para gravar o programa das 7 horas da manhã de hoje. Mas amanhã a gente retorna com tudo e contamos com a sua participação, meus amigos palmeirense. Tamo junto, é nóis, fica com Deus e avante palestra!